Mais de mil funcionários de 224 empresas de todo o país participaram da 6ª edição dos Jogos Nacionais do Serviço Social da Indústria, o SESI. Na competição que aconteceu na cidade de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, foram disputadas 10 modalidades, entre elas futsal, xadrez, voleibol e tênis. O objetivo principal dos Jogos do SESI, ou do esporte, fazer parte do cotidiano do trabalhador é que ele seja uma pessoa mais saudável, que ele tenha uma melhor qualidade de vida e tenha melhores resultados na sua vida pessoal e também no seu ambiente de trabalho, ou seja, produtividade. Mesmo trabalhando em indústria, os competidores arranjaram tempo para se preparar. Eu foquei nesse evento com atividades físicas e treinamentos para realmente fazer algo diferente O treinamento lá é de acordo com o seu desenvolvimento. Se você vai para uma competição mais pesada, a gente tem que estar naquela base de treinamento forte também para entrar com o ritmo de competição. Nos intervalos dos Jogos, massagem, jogos eletrônicos e até um salão de beleza no espaço do atleta. A gente procura sempre oferecer desde a primeira etapa para esses nossos trabalhadores, que são a nossa razão da existência, atividades com qualidade.